Nossa viagem para conhecer um campeão de votos segue pela MA138, que liga a fortaleza dos Nogueiras a São Pedro dos Crentes, no sul do estado. A cidade de pouco mais de 4.600 habitantes fica a 738 quilômetros da capital São Luís e tem a economia baseada na criação de gado, na agricultura, que começa a se expandir na zona rural e, claro, nos empregos oferecidos pela prefeitura, que ajudam a sustentar o comércio. São Pedro dos Crentes é um dos menores municípios do Maranhão, com um orçamento público de pouco mais de 17 milhões de reais por ano. Mas nas eleições deste ano, a cidade ficou conhecida por ter reelegido o atual prefeito com a maior votação proporcional do Maranhão. 90,11% dos votos válidos reconduziram o médico Laésio Rodrigues à prefeitura. Antes de encontrar o prefeito reeleito, observamos que, apesar da pandemia do novo coronavírus, quase ninguém usa máscara na cidade, contrariando o decreto estadual. Exceção para creches e escolas públicas, que estão funcionando há quase dois meses com um protocolo de segurança sanitária mais rigoroso. Encontramos o prefeito em casa, atendendo pacientes. Ele é médico, também deixou de usar máscara e se justifica. O povo usou máscara no começo, depois desistiu das máscaras. Aí você diz assim, ah, mas doutor, por que você não impulsionou? Bem, o coronavírus aqui não chegou a 500 casos. Então, nós nadamos contra a maré, nós fomos felizes, quem quiser nos criticar, que critica. Laésio Rodrigues Bonfim tem 42 anos de idade e foi eleito para o segundo mandato com 3.136 votos. Ou seja, foi o preferido por 9 de cada 10 eleitores da cidade. Sucesso nas urnas, segundo ele, tem a ver com o estilo de governar. Fizemos essa votação, por quê? Porque nós vivemos aqui o dia a dia. Nós andamos nas ruas. Nesse momento eu estou aqui porque nós vamos por... Eu vou ser médico ali daqui a pouco, vou dar uma palestra, vou fazer ultrassom o dia todo, sabe? Nós vivemos o dia dessa cidadezinha. Nós temos a educação. Quando eu cheguei aqui, nossa educação era posição 113 no IDEB. Hoje a nossa posição é número 2 do Maranhão. Número 2 do Maranhão. Quando eu cheguei aqui, que eu digo, cheguei na gestão há 3 anos atrás. Nós demos o 12º, 13º, 14º salário para um professor aqui. Nós plantamos a merenda escolar, nós plantamos o arroz, nós criamos o frango, juntamos os dois, fazemos uma merenda, dois dias por semana de galinhada. O resto, os alunos pedem um cachorro quente. Tem um dia de cachorro quente também na escola. Então, nós vivemos, nós somos o cirurgião. Nós, a Balsas, ela não me deixa de mentiroso. Quem menos envia pessoas em ambulância para a Balsas somos nós. Laércio disputou a primeira eleição em 2008 na cidade de Marcos Parente, no Piauí, onde nasceu. Mas não teve sucesso. Em 2012, perdeu a eleição para vice-prefeito em São Pedro dos Crentes, foi eleito em 2016 e agora reeleito. Mas o sonho de governar uma cidade começou bem antes. Desde criança, eu sonhava em ser prefeito. Eu dizia, mamãe, eu era pequenininho, como eu te contei, eu via aquele prefeito jogar bombom no 7 de setembro, no meio das crianças. Eu digo, quando eu crescer, eu quero ser igual àquele homem. Que homem bom. Cresci com aquela vontade, aquele sonho de ser prefeito. Eu fui lutar. A gente era muito humilde. Minha família é muito pobre. Então, eu fui fazer, fui técnico agrícola, depois eu fui para a capital, tentar estudar, estudei, fiz o curso de medicina, consegui passar no vestibular. E, bem, hoje nós estamos aqui, somos médicos, cirurgião geral e eu consegui realizar meu sonho como prefeito. Ele divide o tempo entre administrar a cidade e trabalhar como médico, serviço que faz voluntariamente, como forma de gratidão, depois de ter passado por muitos perrengues, até concluir a faculdade de medicina. Era 40 vagas para medicina naquela época, no vestibular, e eu fui o 39. Eu fui o 39. Aí depois, não, mas não vai ter dinheiro para comprar livro. Eu tirava xerox. Ah, mas não tem dinheiro para se manter. Eu dava aula, que eu sei de pegar chuvas. E, assim, foi muita luta até chegar. Foi muita luta, muita luta mesmo. Eu lembro, como se fosse hoje, eu tinha 10 reais e eu paguei para botar um anúnciozinho, aluno de medicina, dá aula particular na tua casa. E aí, pronto, aí botei meu telefonezinho naquela época, estava nascendo o celular, aí começou a chover com 20. Aí eu comecei a dar aula e cobrava, e era 10 reais que eu cobrava também pela hora de aula. O prefeito doa todo o salário de 13.500 reais para um fundo da prefeitura destinado à construção ou compra de casas para famílias de baixa renda. Foram mais de 50 nos últimos anos. Nós acompanhamos uma entrega que foi de surpresa. Eu não queria mais que tu chorasse de tristeza, mas chorasse de alegria. Então, a partir de hoje, essa casinha é sua. Eilaine Maria morava de aluguel na pequena casa de cinco cômodos, que agora passou a ser a dona. Eu estou muito feliz, porque antes eu não tinha onde morar. Tipo assim, eu não tenho condição de construir, né? Aí, tipo, ele me prometeu, eu estou muito feliz que eu posso criar agora meus filhos de baixa de uma casa que é minha, né? Agora eu posso dizer que é minha. O salário de prefeito, eu sempre disse para mim mesmo, quando eu fosse prefeito, eu queria doar aquele salário. Aí nós criamos um projeto, mandamos para a Câmara para fazer casinha. Licitamos aquele valor e todo mês nós fazemos uma casinha. Tem alguns meses que a gente se dispõe, sobrou um dinheirinho a mais, a gente faz um mutirão, a gente pede aos empresários, eles dão material. E a gente faz um mutirão, eu juntamente com os outros aprendi a ser pedreiro. Meu pai, eu sou de uma família de pedreiros, então não foi difícil. A parede não sai assim, retinha, mas nada que reboco não resolva depois. E a gente vai fazendo as casinhas. A gente vai fazendo as casinhas, fazendo as casinhas e por aí vai. O prefeito com maior votação proporcional do Maranhão costuma dizer que é possível governar sem corrupção e que todo político deveria ser um servidor público. Eu levo a paixão pelo servir, eu levo a paixão pelo ser prefeito, eu sou apaixonado por ser prefeito, eu sou apaixonado por ser prefeito. Foi tudo que eu mais quis na vida. Então quando você faz alguma coisa por paixão, você nunca deixa de ser feliz. E quando você faz alguma coisa com alegria, você sempre faz bem. Então aquilo que eu levo de mim é a paixão. A paixão pelo ser prefeito, a paixão pelo ser gestor. Isso é que me torna um homem feliz. Então isso não tem preço. Isso não tem preço.